Bom, hoje eu vou te ensinar como fazer pelo menos 10 mil reais ainda esse ano de 2023. Então eu peço pra você ficar até o final, porque você vai precisar de seguir todos os passos que eu mostro aqui nessa aula, ok? Então, antes de tudo, peço pra você deixar o seu likezinho, toda vez tem que ficar pedindo, né? Porque você não deixa o like, se você não for assim, se inscreva, vai ser um prazer enorme ter você com nós aqui, né? Não pode falar com nós, com a gente, né? Com a gente. E já aproveitando, se você quiser aprender a vender encapsulados todos os dias, assim, escalado, fazer mil, dois mil reais por dia, o que é completamente possível, primeiro link da inscrição tem o Jornada Caps, que é o melhor treinamento em custo e benefício do mercado, tá? Isso daí eu posso garantir pra você e tem muita novidade vindo lá. Então, primeiro link da inscrição, depois dá uma olhadinha. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que eu preciso te explicar? Quando a gente fala de vender alguma coisa pela internet, principalmente produto físico, a gente sabe que existem algumas estratégias online onde eu preciso de trabalhar com forma paga ou orgânica. William, o que é a forma orgânica aí? Orgânica é quando eu vendo algum produto sem gastar nada, né? O que eu invisto ali é o meu tempo. Porém, isso aí demora bastante. E a outra forma que tem é a forma paga, onde eu utilizo o tráfego pago. Traduzindo, eu vou lá no Facebook Ads, vou no Google, vou no TikTok Ads, vou em alguma plataforma e eu invisto ali para que o meu anúncio apareça pra várias pessoas com o objetivo de vender pra aquelas pessoas, ok? Então, a gente vai utilizar aí o Facebook Ads pra poder fazer esse anúncio. William, mas beleza, a gente vai utilizar o Facebook Ads, mas qual que vai ser o objetivo ali? A gente vai mandar pra onde essas pessoas? Como estamos falando de investir pouco dinheiro e ter um retorno de pelo menos 10 mil até final deste ano, né? De 2023, a gente vai trabalhar com o WhatsApp, ok? Porque no WhatsApp você não precisa ter um investimento muito alto. Cara, eu posso garantir pra vocês que no máximo, no máximo ali, mil reais dá pra você fazer bastante coisa. William do céu, mas você falou com pouco dinheiro, mil reais é pouco? Não, calma lá. Com menos você consegue fazer. É só seguir o que eu tô te passando aqui, só que isso vai depender de outras coisas, né? Por que eu falo mil reais? Porque é um teto, cara. Se você investir mil reais e você não fizer venda, tem... Nossa senhora. Mas aí depende de outras coisas, de outros fatores. Como por exemplo, se eu tiver 500 reais, eu consigo vender C. Se eu tiver um produto onde ele não é tão concorrido, né? Onde não tem muito afiliado, de preferência produtos ocultos. Inclusive, se você for aluno do Jornada, você tem produtos ocultos onde não tem quase nada de afiliado, ok? Outra coisa, precisa de seu produto já validado. Que tenha uma promessa validada, que tenha mercado bom pra isso. Que já tenha tudo pronto, todo o ecossistema pronto. Só pra você subir campanha, ir lá e vender. Então o que eu fiz? Eu tô aqui na Bripe agora, né? Compartilhando a tela com vocês. E eu tenho... E eu estou aqui, ó, em loja, né? Então se você não tem conta na Bripe, vai lá, se cadastra na Bripe. Coloca uma conta bancária e também cadastre ali o responsável. Beleza? Então, ó, eu vim aqui em loja. Tem aqui, ó, produtos físicos e produtos digitais. Eu sempre trabalho com um produto físico. Então eu vou descer. Aqui, ó, a gente pode ver que são produtos que tem 150 watts, né? 127, 121, traduzindo. São produtos muito concorridos que tem muito afiliado vendendo o mesmo produto. Traduzindo. Fica muito caro. Então eu vou pegar aqui só pra você... É só como exemplo algum produto pra te mostrar como que a gente faz esse trabalho aí. Então deixa eu ver aqui. Vai ser esse gota vita aqui mesmo. Deixa eu ver informações. Beleza. Aqui, ó, vai aparecer pra você promover esse produto. Eu já cliquei nele pra promover o produto, que é um botãozinho laranja. E já tá aqui, ó. Você já promove este produto. Então quando eu clico aqui, vai liberar pra mim essa opção, ó. Seus links de afiliado. Então aqui, ó, eu tenho a página de venda. Se alguma pessoa comprar de mim utilizando este link aqui da página de vendas, a comissão vai cair pra mim. E mais pra baixo, eu tenho aqui, ó, eu tenho os planos, tá? Então eu tenho uma unidade, né, que eu posso pegar esse check-out padrão. Três unidades, cinco, dez unidades aqui. E depois eu tenho o remark, que é uma unidade mais um, quatro unidades, seis, onze, tem vinte, trinta, quarenta unidades. Então tá bem bacana aqui. Já tá tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, deixa eu ver aqui. Eu vou utilizar esses links aqui, ó, pra mandar pras pessoas quando subir a campanha no WhatsApp e chegar. Eu vou conversar com a pessoa e lá no finalzinho eu vou oferecer alguns kits, né. Então eu posso oferecer um frasco, posso oferecer três, cinco ou dez frascos também. E sempre que a pessoa fala, ah, eu quero três frascos. Você vai ver aqui, ó, três unidades. Vai pegar este link aqui. Vai pegar esse link, né, inclusive vou até abrir aqui, ó. Que vai ser direto do check-out. Então tem lá, ó, três frascos, né, três unidades aqui deste produto. Lembrando, mais uma vez, isso aqui é um produto de exemplo. Eu não conheço esse produto, nunca nem vendi ele, tá. É só de exemplo aí pra você. Então ele já tem aqui, ó, três frascos, tudo certinho, né. E quando eu desço aqui, ó, tem lá referência. E aqui tem um código de afiliação, beleza. Então você vai salvar todos esses links que tem aí. Crie um bloco de notas, salve em algum lugar que fica fácil pra você. Beleza, então já me afiliei, já tem um produto. Vou entrar aqui no perfil. Beleza, o que vamos fazer aqui agora? A gente precisa de trabalhar com contingência. Cara, não adianta. Qualquer campanha que você for subir, você precisa de contingência. E a melhor plataforma que eu utilizo, que várias outras pessoas utilizam, e eu recomendo pra vocês porque, cara, se você me acompanha já faz, desde o comecinho, já faz anos, você sabe muito bem que eu sempre utilizei o Dolphiante. Então eu vou deixar pra você, no link dessa descrição aqui, o link pra você ir lá, fazer o seu cadastro no Dolphiante, já fazer o download. Inclusive, eu conversei com a galera, cara, foi difícil, mas eu conversei lá com o pessoal. Se você tinha o interesse de contratar algum plano lá do Dolphiante, eu consegui pra vocês um código promocional. Então, é um cupom onde você vai ter 20% de desconto. Só digita lá, o William Moraes tá prestando sua tela, tá? Então coloca esse código lá e você vai ganhar aí 20% de desconto. William, mas tá fazendo isso que você vai ganhar, que não sei o quê. Cara, esquece isso. Eu te falei. Eu conversei com... Se você não quiser utilizar meu cupom, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não quero utilizar seu link. Não tem problema também. Você pode entrar, vai no Google, pesquisa lá Dolphiante, baixa. Eu sempre utilizei o Dolphiante, tá? O que eu fiz foi conversar com eles pra dar um desconto aí pra você. Então, quando a gente tem aqui, ó, o Dolphiante, a tela, né? Você acabou de instalar, não vai aparecer esses perfis aqui. Qual que é a função do Dolphiante? A função dele é que cada perfil que tem aqui é como se ele fosse um computador diferente, né? Então, o que eu faço aqui? Eu basicamente crio vários computadores diferentes e dentro de cada computador aqui, eu coloco um perfil do Facebook que, inclusive, vou deixar na descrição também o contato do meu fornecedor de perfis. Você vai lá, compra pelo menos três perfis e coloca. Ok, então pra que serve isso? Porque o algoritmo do Facebook, ele passa. E aí, suponhamos que eu tô aqui com... Eu tô aqui, ó, no momento com onze perfis. Então, eu tô lá com onze perfis. Cada perfil que tem aqui, ó, cada perfil deste daqui, ó, é uma máquina. É como se fosse um computador diferente, com várias configurações diferentes, tá? Então, cada perfil aqui, o Dolphiante simula como se fosse um computador. Então, o algoritmo do Facebook passa aqui e lê. Ah, não. Então, ele tem lá onze computadores. Só que não adianta nada você ter onze perfis aqui e conectado no seu Wi-Fi, tá? Por quê? Porque vai puxar o mesmo IP. Então, hoje, na sua internet aí, cara, você tem um código. Você tem um IP só. Se todos os seus perfis aqui estão utilizando o mesmo código, o mesmo IP, o Facebook também consegue detectar isso daí. E ao invés de ele te dar bloqueio, por exemplo, só no perfil, ele vai te dar bloqueio em tudo. Então, a gente utiliza também os proxys, que é esse daqui, que é um código onde você tá vendo só o finalzinho dele, porque o meu editor tampou, porque senão, né? Esse prox, ele simula também IPs diferentes. Então, ele camufla o nosso IP. Então, aqui é como se eu estivesse utilizando em cada perfil aqui um IP diferente, onde, no caso, eu tô utilizando o proxys, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, vamos lá. Create Profile. Vou colocar aqui, por exemplo, perfil, aula, YouTube. Por quê? Cara, esse aqui não é nem vídeo mais, já virou aula. Então, vou colocar aqui, ó, Facebook. Então, quando eu adquirir o meu proxys, que é bem baratinho também, fala que é indicação minha, que você vai ter desconto. Quando eu adquirir o meu proxys aqui, ele vai te entregar um código. Você vai pegar esse código e vai colar ele aqui dentro, ok? Então, colou esse código aqui. Geralmente, é SOC5, né? Pergunta pra ele, ó, qual que é o tipo de proxys? Ele é SOC5? Geralmente, é SOC5. Então, você clica aqui, coloca o seu proxys aqui. Se não for SOC5, quando você clicar aqui pra criar, ele vai corrigir normalmente. Se for HTTP, SOC5, enfim, né? A gente vai descer aqui. Vai descer mais um pouquinho. Vai vir aqui em Time Zone. Manual. Vou vir aqui e vou pesquisar por menos 3. Ou pesquisar por São Paulo também, né? Aí, ó, São Paulo, ok? E aí, eu posso colocar o New Fingerprint, que ele vai mudar essa configuração aqui. Então, ó, vem aqui. Ele já muda. Tá vendo? Ele já muda como se fosse a placa de vídeo aqui dele, né? Então, muda tudo certinho. Create. É o proxys. Eu tô sem proxys. Não comprei. Vou deixar sem proxys aqui por enquanto. Create. Ok. Fez isso daqui. Vou dar um start. Vou colocar. Vou entrar no Facebook lá. Tudo certinho que eu comprei no fornecedor. Feito isso, vamos pra próxima parte agora, que eu já tenho um perfil aqui separado. Deixa eu dar um start nele. Que é, inclusive, um perfil que eu tô utilizando pra vender um dos meus produtos aqui. Que eu tô testando o funil novo e tá, cara, tá fenomenal. Tá sensacional. Logo, logo, eu vou liberar esse tempo pra galera lá do Jornada Caps, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Criar. Eu posso colocar o objetivo de vendas. Por que vendas? Porque aqui eu vou pagar um pouquinho mais caro, só que vai vir leads, né? Pessoas bem mais qualificadas. Com o objetivo, sim, de comprar, tá? Então, é mais fácil de converter. Então, eu vou ver aqui em vendas mesmo. Continuar. Campanha de vendas manual. Continua. Posso colocar aqui, ó. Campanha. X1. WhatsApp. Aula. YouTube. Ok. Aqui não vou mexer em mais nada. Por que? Aqui, ó. Eu sempre trabalho com essa lava aqui desativadas. Então, eu sempre trabalho com ABO e não CBO em campanha de WhatsApp, ok? William, não entendi nada. ABO é quando eu coloco o orçamento no conjunto. CBO é quando eu coloco o orçamento aqui na campanha. Nível de campanha. Se você for novo, eu sei que isso aqui é um pouquinho meio complicado. Mas, com o tempo, você vai entender, tá? Quando eu ativo essa alavanca e coloco o orçamento aqui, eu estou basicamente colocando o meu orçamento na mão do Facebook. Fala assim, Facebook, entrega do jeitinho que você quiser. Mas, eu trabalho com o ABO. Eu coloco o orçamento, o mesmo orçamento em todos os conjuntos, tá? Então, vou ver aqui em conjunto. Vou colocar aqui, por exemplo, 01. Para onde que eu quero mandar a pessoa? Não é para o WhatsApp? Então, vem aqui, ó. App de mensagem. Já vai aparecer o pixel aqui. Na questão do pixel, vai aparecer para você criar esse pixel. Então, crie esse pixel aí. Vai aparecer lá para você colocar o nome. Coloca o nome. E depois, na parte de colocar o site, você pode fechar. Por que? Ele já vai ter criado o seu pixel. Aí, você clica nele. Vem aqui. Clica aqui para aparecer. Evento de conversão. Vou colocar comprar. Vai ter aqui, ó. Marcado o Messenger. E vai ter o WhatsApp. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desmarcar o Messenger. E o WhatsApp. Vou ver aqui, ó. Em conectar conta. Então, clica aqui. Coloca o seu número do WhatsApp. Com o código do Brasil. Do seu DDD. E vai chegar o número para você no WhatsApp. Que é o código. E aí, você só vai confirmar esse código aqui. Ok? Fiz isso daqui. Meta de desempenho. O que é que eu quero aqui? Cara, eu quero conversa. Eu já vi muita gente. Cara, grande aí. Falando. Ah, mas coloca para maximizar o número de clique no link. Cara, não é assim que funciona. Se você clicar. Se você colocar cliques no link. O que vai acontecer? Você vai ter muitos cliques no link. E não vai ter conversa. Tá? Então, não faz isso. Deixa aqui, ó. Maximizar o número de conversa. Porque o que eu quero é conversa. Então, vai uma dica aí. Sempre que você tiver com o objetivo de fazer tal coisa. Aqui no Facebook. Coloca aquele objetivo. Você quer comprar? Você quer vender? Então, por exemplo. Aqui no evento de conversão. Compra. Aqui, ó. Se eu quero ter mensagens, né? Eu coloco aqui, ó. Conversa. Ok? Então, beleza. Deixa assim mesmo. O orçamento. Aqui é bem interessante. Você pode colocar um orçamento baixo. Pode colocar 10, 20, 30 reais. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. 15 reais. 15 reais é o valor por dia que eu vou gastar. Data de início. Eu sempre coloco um dia depois. Então, por exemplo. Amanhã é dia 20. Eu colocaria dia 20. E eu coloco aqui. Que horário? Ah, eu coloco meia-noite. Não. Não vou colocar meia-noite. Porque minha campanha vai começar a rodar meia-noite. Aí vai começar a gastar meu orçamento durante a madrugada. Só que madrugada, meu querido. Todo mundo tá dormindo. Então, eu vou colocar aqui 4 horas da manhã. Por que 4 horas da manhã? Por quê? Das 4 às 5 horas é o período onde a minha campanha fica ativa. Mas ela não entrega. Por quê? Porque ela tá começando a otimizar. O Facebook tá meio que acordando pra vida. Aí, 5 horas, começa a gastar. Começa a otimizar ali, tá? E aí, 6 horas da manhã. 7 horas, quando eu acordar, eu vou dar uma olhadinha. Já vai ter algumas mensagens. Já vai ter várias mensagens lá no WhatsApp. E eu vou conversar com essas pessoas aí. Daqui a pouco eu vou te explicar sobre essa questão. Do que você vai falar pra essas pessoas. Beleza? Então, aqui ó. 4 horas da manhã. Vou descer. Vou deixar esse posicionamento no recomendado aqui mesmo, tá? Ok. Depois, novo anúncio de vendas. Vou colocar aqui. 01 mesmo, normal. Página do Facebook. Já tá marcada aqui. Você vai precisar de criar uma página, tá? Então, entra no seu perfil do Facebook aqui, normal. No Dolph mesmo. Vai lá. Clique em páginas. E crie uma página. Pode colocar nome de pessoa mesmo. Normal. Não tem problema. Por exemplo, é... Sei lá. Amanda Fagundes. Alguma coisa assim. Coloca uma foto, né? E é bem simples, né? Crie lá. É bem simples. Não tem muito segredo, não. Configuração de anúncio. A gente vai descer aqui. Criar anúncio. Vou descer. Adicionar mídia. Eu posso vir. Posso adicionar uma imagem ou um vídeo. Aqui entra a parte que você precisa de ter criado lá um criativo. William. Cara, eu não sei fazer criativo. Faça a mínima ideia de como que eu vou fazer isso. É aí que tá o pulo do gato que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos voltar aqui, ó. Como que chama esse produto? Gota Vita, né? Gota Vita. Então, vou copiar. Se você tiver a The Block, que nem no meu caso aqui, ó. Você vai pausar tudo. Tudo que você tiver de anúncio, você vai pausar aí. Então, vou ver aqui. Vou colocar o que aqui? Biblioteca de anúncios. Vamos entrar aqui. Cadê? Aqui, ó. Biblioteca de anúncio. O Libre. Vou colocar aqui todos os anúncios. E vou colocar essa palavra-chave, que é o Gota Vita. E vou dar um enter aqui pra pesquisar. Então, aqui tem alguns criativos, né? A gente pode dar uma olhadinha. Tem esse vídeo aqui. Tem esses outros vídeos. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu posso, basicamente, dar uma olhada nesses criativos que tem. Posso assistir aqui. E aí, eu vou fazer o que? Eu venho aqui no Canva. Posso, por exemplo... Posso clicar aqui em vídeo. Se eu quiser fazer um criativo em vídeo, no caso, né? Aí eu venho aqui, ó. Feed, é vídeo do Facebook. Vídeo para o Facebook. Aqui, ó. É 1080x1080. E é exatamente esse formato que eu utilizo aí nos meus anúncios, tá? Então, eu posto o vídeo aqui. O que eu vou fazer mais? Eu posso dar uma olhadinha lá no drive deles. Vamos ver se eles têm uns drives aqui. Cara, não vai ter o drive, hein? Nesse caso aqui, eu teria que entrar lá no grupo e pedir pra eles o drive do produto. Com o quê? Com a imagem do produto, com o vídeo. Enfim, você vai juntar todo o material que eles têm e vai fazer os criativos aí pra você utilizar, tá? William, não sei fazer criativo. Tem um vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que é onde eu ensino você a fazer vários criativos aí, beleza? Então, aqui no canal tem vários vídeos com várias formas de você trabalhar esses criativos que têm alta conversão. E trabalhando com o WhatsApp, cara, é bem mais fácil você ter um criativo validado, um criativo campeão que vai te dar muitas vendas aí. Então, faz isso, junta todas essas informações, vem aqui no Canva e faz o seu criativo. Não vou ensinar a fazer nessa aula aqui, senão vai ficar uma aula muito extensa, mas depois você pausa essa aula aqui e vai lá e assiste outros vídeos do meu canal pra você aprender a fazer criativos aí na prática. Então, ok, suponhamos aqui que eu já fiz os meus criativos. O que eu vou fazer? Vou carregar, né? Se o seu criativo for imagem ou vídeo, você vai ver aqui, selecionar ele, né? E aí vai carregar. Então, só de exemplo aqui, eu vou colocar uma imagem, vou ver aqui em carregar. Vou selecionar aqui, por exemplo, este daqui, ó. Vem aqui em avançar, vou deixar sempre aqui, ó, original, original também, avança. Você tá vendo aqui, né? O fim das horas do corpo, forma americana, não sei o quê. Isso aqui é um criativo que eu fiz pro Articulavit, que é um dos produtos ocultos que eu tenho, que eu disponibilizo lá no Jornada Caps, como eu disse, né? Então, é um tipo de criativo que vende, ele saiu, fiz bastante venda com esse criativo aqui e tá aí. Então, já vai carregar aqui o meu criativo. Texto principal, posso pegar e dar uma olhadinha e modelar o que tem lá das outras pessoas também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que eles fizeram lá, biblioteca de anúncio. Então, olha só, livre-se de medicamentos farmacêuticos, 100% natural, sóbete controlada, controla a sua glicemia em poucas semanas, evita doença do coração, sem restrições. Enfim, você pode copiar isso daqui, né? Essas copies aqui. E aí, quando você for colocar aqui no seu perfil, você vai modelar ela. Como assim? Eu poderia, por exemplo, copiar aqui, ó, vamos lá. E eu posso colocar, então eu vou dar um espaço, Livres de medicamentos farmacêuticos, o que eu posso colocar aqui? Foi assim que me livrei, só um exemplo, livrei dos sintomas da diabetes. E aí, eu posso deixar algumas coisinhas que tem que ir. E aí, pra finalizar ainda, aqui embaixo, eu posso colocar aqui no botão WhatsApp e converse com um de nossos atendentes. Beleza, aqui eu já tenho uma copy pronta. Se eu quiser, eu ainda consigo melhorar esse daqui, ó. Então, você, ó, você sofre com a diabetes. Os cientistas americanos fazem descoberta de compostos 100% natural que ajudam a eliminar os sintomas da diabetes. E aí, depois tem aqui, tudo certinho, né? Tem aqui alguns benefícios. O que eu fiz aqui? Isso aqui é o que a gente chama de método AIDA pra escrever copy. Tem um vídeo sobre copy aqui no meu canal também, depois dá uma olhadinha pra você conseguir escrever suas copies. Mas isso aqui é um exemplo bem simples que eu fiz pra mostrar pra você que é possível você modelar um criativo, modelar uma copy sem copiar, tá? Então, não copie nada. Tudo que você for pegar ali, olha o que o pessoal tá fazendo e modele. Faça algo semelhante, mas não igual, beleza? Então, título. Converse conosco, já tá tudo certinho, né? Então, é isso aqui. Bem simples de fazer. E eu venho aqui, ó, e publico, ok? Então, primeira parte já fiz. Eu já encontrei o produto. Eu já me afiliei nesse produto. Eu já subi a campanha, fiz o criativo, fiz tudo certinho. E aí, ok, vai começar a chegar a mensagem lá no WhatsApp. O WhatsApp, lembrando que tem que ser o WhatsApp Business, tá? Pra você conseguir trabalhar bem e vincular ele aqui no gerenciador. Mas, ok, depois que eu fiz tudo isso, cara, vai começar a chegar a mensagem no WhatsApp. O que eu vou fazer? Como que eu vou abordar essas pessoas? É aí que tá o esquema. Chegando aqui, ó, lá no grupo do produto, você vai entrar em contato com eles, com o produtor, com o suporte. E vai falar, olha, eu vou subir campanha pro WhatsApp e eu preciso do funil atualizado pra gente trabalhar aí, pra eu trabalhar da melhor forma possível. E aí, eles vão te mandar tudo certinho, né? Todo o texto, tudo que você vai precisar de falar pro cliente. Então, você vai lá e escreve uma coisa. Aí, o cliente vai lá e responde outra. Aí, você vai e escreve outra coisa. E vai seguindo o funil até chegar na parte de preço. Então, é bem simples. Isso aqui é a melhor forma que tem pra você iniciar no mercado. E, sim, conseguir ainda esse ano bater seus 10 mil reais. Beleza? Então, essa aí, espero que vocês tenham entendido. É algo bem simples. Infelizmente, eu não consigo chegar a fundo, né? Mostrar ali qual que é o funil que esse pessoal tá utilizando. Porque eu não sou afiliado deles e eu nunca vendi também pra saber. Então, se você quiser, tiver interesse em rodar algum produto que a gente tenha lá no Jornada Caps, produto oculto. Lá tem tudo atualizado. E, logo, logo, vou trazer o funil pra você vender 100% no automático. Cara, você vai precisar de ficar ali pra dar um ou outro clique só. Mas, eu já fiz e mostro nos meus stories, inclusive, que eu estou fazendo várias vendas ali 100% no automático pelo WhatsApp. Então, hoje mesmo foi o caso. Pô, tava dormindo, acordei e tinha venda realizada ali pelo WhatsApp. Venda no cartão onde a pessoa foi ali e conversou com o Boot. O Boot foi lá certinho, mandou as mensagens, tudo sincronizado. Mandou os links e a pessoa foi lá, comprou. E, cara, sem dor de cabeça, beleza? Então, é isso aí. Depois dá uma olhadinha. Primeiro link na descrição, o Jornada Caps. Que, logo, logo, vou disponibilizar isso aí pra galera lá, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Boas vendas. E, bora pra cima. Valeu! Tchau. Tchau.